No dia 22 de dezembro de 1808, estreava em Viena, na Áustria, uma das sinfonias mais conhecidas de todo o repertório da música clássica. A Sinfonia Nº 5 em Dó Menor de Ludwig van Beethoven. Escrita entre os anos de 1804 e 1808, a primeira exibição no Teatro de Viena foi conduzida pelo próprio Beethoven. Quatro categorias de instrumentos se revezam durante a sinfonia, sopro metais, sopro madeira, cordas e percussão. Com cerca de 30 minutos, a quinta sinfonia se divide em quatro movimentos. No primeiro, a música é rápida e enérgica. A sonata conta uma história através dos sons, dizem que é a narrativa do destino batendo a porta. No segundo, a melodia é mais triste. Já o terceiro movimento vem como a esperança diante da tristeza representada no movimento anterior. O quarto é a parte mais emotiva da composição e tem um tom triunfal. Ainda que estruturalmente ela seja clássica, a quinta sinfonia de Beethoven inova e surpreende ao deixar para o final a grande marcha que, apesar do impacto do início da obra, é o que faz explodir o coração dos ouvintes. Considerada um monumento da criação artística, a sinfonia número 5 em dó menor, além de popular, é também uma das sinfonias mais executadas hoje em dia. Mesmo quem não costuma escutar música clássica, já ouviu diversas vezes o primeiro movimento da quinta sinfonia de Beethoven. Romântica, a sinfonia inspirou muitas e muitas obras, ao ponto de algumas as citarem literalmente como as quintas de Sibélius, Shostakovich e Mahler. Em 1976, o pianista de jazz Walter Murphy gravou uma versão misturando a música clássica com o ritmo disco. Fez tanto sucesso que ela foi incluída no lendário filme Os Embalos de Sábado à Noite. Os amantes da música clássica dizem que não se ouve a quinta sinfonia com indiferença. O discurso musical exige do ouvinte participação ativa e atenção total. Talvez seja por isso que pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro a usaram em um estudo do programa de Oncobiologia. Surpreendentemente, eles descobriram em testes de laboratório que o tan-tan-tan-tan, que abre a quinta sinfonia, seria capaz de matar células tumorais. Os pesquisadores expuseram a cultura de células do tumor mamário à meia hora da obra betoveniana e uma em cada cinco morreu. História Hoje. Apresentação José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.